O povo está indo, nós estamos ficando para trás. Aqui é o início do pocê de Okinau. Olha lá, o meu pessoal está indo para lá. Olha, essa é a muralha da China. Olha, olha essa. Eu estou lindona. Ixi, mãe. Amor, eu já estou sem graça. Eu não sei. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vai, então, sei lá. Parece a muralha da China. Vem, vem, vem. Nós não sabemos o que estão fazendo, mas... Parece a muralha da China, não é? Parece não? Você já sabia? Tem, tem mandioca, tem tudo. Tem goiaba, tem gente. Tem tudo. Vamos comer, cadê? Não tem goiaba. Será? Troca de chumbo? Troca de chumbo. Não dá ver a cara sua, não. Que adianta. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 É? Pitanga. Pitanga. Atemoia. Você tem que ouvir a minha vida falando que vai filmar. Olha. Cheio de mofo aqui, né? Cheio de mofo. Coberta. Olha as prontas do Brasil. Comigo ninguém pode. Olha aqui. Escarpa. Espiranga. Hã? Mushi. Mushi, mushi. 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 Tocando na minha cabeça. Mushi. Mushi. Não acredito. Você é atrapanhada, hein? Pelo amor deus. Mushi. 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 E aí Olha aqui no buraco aí Olha a mão Olha, só a quadinha no buraco, ó do pau Só pra mim, ó Já pra mim Olha a sua mão Olha a sua mão Olha a sua bonita Olha a sua bonita Olha a sua bonita Aqui no Brasil, né? É, Fernando, né? Né, um ano de lixo, né? A comida que a gente fazia? Parece isso. Ela aí? Entrou tudo. A mulher já entrou. Falta nós. Vamos lá ainda. Hã? Falta nós não, mano? Eu não estou entendendo nada. Diz que o baço vai fazer o que? O que lá? Você vai ver o que é que é? Aqui vai fazer a... ... Atenção! Lamenta que se aliá! Atenção! Atenção! Tchau! Pela Varia. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL